Tudo bom galera? Animal Game na tela. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de iniciar a continuação do vídeo de parte 2, vou deixar uma coisa clara aqui pra vocês. Por padrão aqui no Playstation 2, esses personagens já vêm liberados. Vocês seguram o R1, em cima do Yashira aqui, vem o Maligno, da Sherm também, do Chris. Deixa eu ver qual mais o K também, vem o boss final lá, o chefão. Aí tem o Máxima também, que vem o Ramon. Essa do Chicote aqui, é a Vanessa. E por último aqui é o Tchum, acho que é assim que pronuncia, vem o Kim. Esses são os que vêm padrão do jogo, sem precisar liberá-los. Agora a gente vai liberar mais 5 lá que tá faltando pra liberar todos. Vamos lá! Agora vamos dar início aqui a luta 26, a continuação do vídeo. Lá pra vocês verem lá em cima, tá? No número 26. No outro vídeo a gente tinha parado no 25. Agora vamos completar os 47 personagens pra desbloquear os secretos. Aí tem o parte 1 desse aqui que eu fiz. Mas pra quem não assistiu, eu peço que confira depois. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e na tela final. Tá bem top a pancadaria lá também. Vale a pena conferir. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. 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 Dê um espacinho ali, eles começam a tela. E aí, estamos no 30. Falta mais 17 personagens. Para a gente liberar todos os secretos. É clone contra clone. Olha, deu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.